Olá, o programa de hoje fala sobre a proteção do seu emprego, trabalhador brasileiro. Será que o governo consegue impedir demissões em um país que vive uma crise na economia? O Repórter Justiça começa agora. De acordo com a PNAD Contínua, que é divulgada pela IBGE, o último dado que tem é que nós temos no Brasil hoje 8 milhões e 200 mil trabalhadores desempregados. Nós precisaremos fazer novas demissões, porque não tem jeito, nós precisamos fazer mais com menos, não tem demanda para isso. Estou muito preocupada, sem saber o que eu faço, porque já está chegando as contas. O programa de proteção do emprego vem como mais um recurso para que se mitigue essa situação aí de vulnerabilidade de desemprego. O objetivo desse programa de proteção do emprego é muito simples. É possível fazer uma redução da jornada de trabalho e, consequentemente, uma redução proporcional daquilo que ele vai ganhar. É uma intervenção que, na verdade, não planta nenhuma base para, no futuro, daqui a seis meses, 12 meses, você realmente ter esses empregos garantidos. Eu acho que tirar do trabalhador um valor que, às vezes, no final do mês faz falta, eu acho que não é justo. Ângela chega à agência do trabalhador em Brasília. Ela ainda tenta se acostumar com a vida de desempregada, casada, mãe de duas filhas e, agora, sem salário. Fico pensando, eu falo assim, esse mês até dá para levar, esse mês que vem eu não estiver ainda trabalhando, aí é ruim. O que eu podia comprar, eu não vou poder comprar mais. Tenho que arrumar o serviço quanto antes, mas do jeito que está a crise aí, falta de emprego, está ruim. Uma vaga de auxiliar ou encarregada em serviços gerais é a pretensão dela. Mas voltar para a cozinha, onde ganhava R$ 1.600,00 por mês... Eu voltaria, sim. Porque do jeito que está ruim o emprego, também para a gente estar escolhendo muito aí, também não dá, não, né? 1 milhão e 700 mil desempregados no Brasil. Registro feito pelo IBGE em julho. É o maior índice para meses de julho desde 2010. As demissões e a falta de perspectivas para o trabalhador fora do mercado são explicados por este economista. Primeiramente, os salários estão sendo corruídos por essa inflação muito forte. Isso força as famílias a mandarem mais pessoas para o mercado de trabalho, para tentar conseguir oferir renda, né? Isso aumenta a taxa de desemprego, por sua vez. Então, só aí você já tem dois componentes do mercado de trabalho, remuneração do trabalho e desemprego, que são diretamente afetados pelas decisões econômicas tomadas pelo governo brasileiro nos últimos anos. As circunstâncias que a gente está vivendo hoje, derivadas de todos esses erros, entre aspas, da política econômica recente, não permitem que o Brasil invista e cresça. E sem investimento e crescimento não há solução para o emprego. Nesta indústria, o corte de postos de trabalho foi drástico. A gente já chegou a ter 45 empregados na indústria. Hoje, a gente tem menos de 20 empregados. Então, assim, é uma redução significativa e a gente já chegou num ponto em que a gente não pode nem mais reduzir, porque a gente já está no mínimo de empregados necessários para manter a atividade. Especializada em equipamentos para hospitais e laboratórios, como refrigeradores para vacinas, A indústria tinha como cliente o governo do Distrito Federal, que, segundo o sócio-gerente da empresa, deixou de honrar os pagamentos a fornecedores desde abril do ano passado. O jeito foi diversificar para o agronegócio. Hoje, a fábrica produz também incubadora de ovos. Ezio trabalha em um desses equipamentos e agora tem que fazer funções além da dele. Antes, a gente tinha aqui o dobro do que está aqui hoje, praticamente. Então, assim, a gente acaba assumindo outras funções que nem eram da nossa forçada, vamos dizer. Então, a função que era de outra, a gente cobre. Então, vai se virando. Um faz a função do outro, que saiu. É dessa maneira. Com experiência de 15 anos, o metalúrgico não reclama do trabalho. Ele foi acolhido quando, em um erro de estratégia, trocou de empresa. Eu saí daqui, entrei em outra empresa. A empresa também pegou um serviço. No que acabou o serviço, ela teve que dispensar também, porque não teve mais. Não ganhou mais licitação nem nada. Então, realmente teve que dispensar. Foram três meses de desespero, vivendo de bicos inconstantes. E o dinheiro para o sustento da família... Tinha dinheiro que tinha, tinha dinheiro que não tinha. É difícil, porque, assim, a gente tem certas contas que a gente não consegue pagar. Aí o nome da gente suja, né? Aquele negócio todo é realmente complicado. Em uma conversa com o advogado Estevam Gandhi, pergunto se, com salários mais baixos e consequente redução de custos nas empresas, as dispensas de trabalhadores poderiam ser evitadas. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, ela estabelece um princípio chamado da irredutibilidade salarial. Significa dizer que salário não pode sofrer redução. Isso é uma regra. Mas essa regra comporta duas exceções. Só é possível reduzir salário por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Só essas duas hipóteses. Então, se por meio de um acordo ou convenção ficar estabelecido entre o sindicato e a empresa, ou então entre sindicatos de categorias dos trabalhadores e dos empregadores, que vai haver uma redução, aí o trabalhador não tem opção. Agora, de forma individual, em hipótese nenhuma, pode haver redução. Se houver essa redução de forma individual, onde o empregador traz essa proposta para o empregado, inclusive não dá nem margens para aceitação sob pena de demissão, essa alteração do contrato com essa redução, ela é nula de pleno direito. E aí o trabalhador pode buscar essa diferença, movendo uma ação na justiça do trabalho e assim buscando seus direitos. No próximo bloco, você vai conhecer a tentativa do governo brasileiro de impedir novas demissões no mercado de trabalho. Não saia daí, o Repórter Justiça volta rapidinho.